Especialista em soluções em seguros e consultoria sob medida para empresas, a Alper foi uma das patrocinadoras do CQCS Insurtech Innovation 2021. Então o mercado de corretagem no mundo é um mercado de consolidação, porque não tem barreira de entrada, é completamente pulverizado, é um mercado interessante com resultado financeiro interessante, portanto é um mercado de consolidação. Legenda Adriana Zanotto